Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que você faz para atualizar o Java aí no seu computador, tá? Então você tem o Windows 10, o Windows 11, você tem o Java instalado aí na sua máquina e você quer atualizar ele, eu vou mostrar aqui um caminho bem simples para você fazer, tá? Você vai aí na barrinha de pesquisa, pessoal, no menu de pesquisa aí do Windows, ou no menu iniciar que a gente fala, no menu iniciar do Windows, ou nessa barrinha de pesquisa aqui, e digita Java, como se você fosse abrir um programa, chamar um programa, beleza? Aí pessoal, assim que você escrever Java, e se você tem o Java instalado, vai aparecer isso daqui, ó, configurar Java, tá? Agora, você vai clicar aqui, aí você vai vir aqui nessa abinha, são várias abinhas aqui em cima, tá vendo pessoal? Você vai na abinha, atualizar, atualizar, e você vai clicar nesse botão aqui embaixo, atualizar agora. Nesse caso, eu já tô com o Java mais recente, mas se por um acaso você tiver com o Java mais antigo, aí aqui ele faz a atualização do Java pra você, beleza pessoal? Só clicar aqui, ó, em atualizar, e se você tiver com o Java mais antigo, ele vai baixar, ele vai instalar tudo certinho pra você aí, a versão mais recente, beleza? Então, resumindo pessoal, vai no menu iniciar do Windows aí, na barrinha de pesquisa, como se você fosse chamar um programa, digita Java, aparece isso daqui, ó, configurar Java, clica, vai na abinha atualizar, e atualiza aqui embaixo, beleza? Vou ficando por aqui pessoal, se inscreva no canal, deixa o seu like, um forte abraço, falou! Vou ficando por aqui, ó, deixa o seu like, um forte abraço, falou!